Melhor amigo, todo mundo tem um! Felipe Neto, eu te amo! Ei, amigo, fiz essa canção pra te contar O quanto é bom trocar ideia com você Ter alguém pra compartilhar Momentos, risadas e zoeiras Ei, amigo, saiba que você pode contar Comigo em qualquer situação Seja pra festa ou pra jogar Ou até mesmo pra tirar você de alguma confusão Desde criança a gente já grudado na escola Correndo na rua e jogando bola Spinner, Nutella, Beyblade, Amoeba Nerf, chocolate, pizza, refrigerante Meu Deus, cama elástica pra ficar mais emocionante E mesmo que um dia a gente se mude pra longe Pra Disney, pra Roma, um lugar bem distante Eu sei que a nossa amizade sempre vai continuar Estaremos juntos, parceiros de sempre O que liga a gente é maior que qualquer perrengue Pode acreditar, pode acreditar Porque você, 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 você é meu melhor amigo Seja pra brincar, seja pra pular Sempre é você que tá aqui comigo Você, você, você é meu melhor amigo Seja pra cantar, seja pra dançar Sempre é você que tá aqui comigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo Hoje sou o cara mais feliz do mundo Milhões de amigos que sempre tão juntos aqui no Youtube Formamos família, amizade eterna pra sempre na vida Fã clube, vocês são especiais Tão juntos em todas as minhas redes sociais E eu prometo estar também com vocês Nos momentos bons e também nos difíceis E se eu conseguir tirar apenas um sorriso Eu juro O meu dever tá cumprido Porque você, você, você é meu melhor amigo Seja pra brincar, seja pra pular Sempre é você que tá aqui comigo Você, você, você é meu melhor amigo Seja pra cantar, seja pra dançar Sempre é você que tá aqui comigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo Muito bem, eu sou o Lucas E agora eu preciso muito da ajuda de vocês Se inscreve no canal pra gente chegar o mais rápido possível Nos 10 milhões de inscritos Agora a gente tá na reta final pra conquistar essa meta E aí Tchau